Os quadros ansiosos, eles são quadros altamente curáveis. Não quer dizer que eu vou curar você e nem quero ansiedade normal, é que eu não tenho perigo. Mas a ideia do tratamento é para você não conseguir ir em frente a um problema real, você nem lembra que você teve crise de pânico. A última coisa que você vai pensar é que você não para de se preocupar. A última coisa que você vai pensar é na dor. Ou você não vai, no meio de uma conversa, deixar de prestar atenção no outro por ficar olhando para o seu corpo e ver se você está suando, se os outros estão percebendo que você está desconfortável. Esse é o objetivo do tratamento, a gente conseguir limpar os medos falsos para que você possa escolher aquelas preocupações que valem a pena.